Márcio, Márcio, Márcio Márcio, Márcio Márcio Vamos Eu não vi sua chave, eu peguei sua chave Peguei né Tu é o... Carlos e Matheus não mano Olha aqui sua chave como é que foi Tem terceiro lugar não Cara não, eu acho que não Sérgio Coutinho Categoria Márcio, Masolino, Azul, Médio Márcio, Médio Sérgio Coutinho Oi Jiu Jitsu, Daniel Silva Vaz Grace Vaidá Comparecida balança Categoria Márcio Masolino, Azul, Médio Sérgio Coutinho Daniel Silva, Adriano Vaz Balança Juvenil, Masolino, Azul, Meio Pesado Juvenil, Masolino, Azul, Meio Pesado Raul Santos Cinco, clique Inferiço Carego de Inferiço Três no Raidá Essa é a senhora Vaz 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 Quero Inferiço Valença 1, 2, 3, 1 e tal Não, não Não, não Não, não Passa a costa Tranquilo 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 Boa Passa Passa a costa Não solta A mão da na pele Tira a mão da na pele Ei Fernanda Puxa Não Puxa 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 Abraça a cabeça Vai de novo Ae Ae! Fernando! Sobe! 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 Bolo de N! Bolo de N! Bolo de N! Consumidor a coluna! Fernando! Fecha mais as pernas! Consumidor! Barrando! Vamos subir mais uma vez! Se ele barra, se ele vai gastar! Sobe, Fernando! Fala no N! Não pode nada! Puxa a faixa dela! Bora, Silvio! O que é isso que eu digo é? Que é isso agora? Não quere! Pode ter que 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 ter? Que é isso que ele vai fazer! Fala, Silvio! Ae! Bão no chueiro! Bão no chueiro! Vai! Passa! Ves! Fala! Passa! Vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Tira a perna do meu! Tira a perna do meu! Tira a perna do meu! 16, 17 anos, masculino, mano, cabelo pesado. Richard Silva, André Sumaita, Marco Moura, Boa e Jiu-Jitsu. Próxima luta área 1. Os atletas que têm direito à camiseta, conforme inscrição, as camisetas só serão entregues até meio-dia e brinda. A rua comparecerem e pegaram sua camiseta. Oh! 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 Obrigado. Obrigado.